Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento O horário, o endereço estarão na descrição desse vídeo Quero ver todos vocês, hein? Gostou da carne de novo, bebê? Sim, sim Você hoje fez com um molho diferente Tava tão gostoso E... e agora? O que a gente vai fazer? Ah, eu tô cansado Agora não vou cozinhar esse fogão aqui, não O que tu acha de ver uma televisão? Vamos, o que tá passando uma hora dessa? Ah, passando jornal É muito legal, muito interessante, vamos lá Ah, jornal? Você tem certeza que é legal? É super legal Sim, sim Ah, Marti E... e o que a gente... Tipo, é... Eu quero fazer alguma coisa, sabe? Ah, sim, vamos ver a TV aqui, ó O jornal vai começar daqui a pouco Ah, mas... jornal? Não é tão legal assim de assistir, né? Tipo... Sei lá, eu preferiria... Tu quer uma área político? Eu não gosto muito de... de horário político Ah, então eu não sei Eu tô cansada Ah... É... a gente podia brincar de alguma coisa, né? Eu? Brincar? Ai, Bibi Assim... Tu é muito amorzinho, entendeu? Uma criança maravilhosa Mas, assim, brincar não vai rolar Porque assim, eu tô muito velha, sabe? Ah... e só porque você tá velha Você não pode brincar mais? É que os meus ossos... Ai... são muito frágeis Ah... entendo, mas... Relaxa, eu não vou quebrar eles, não Garota Eu não consigo É sério Vamos ver a TV, ó Tá mó embolgante, olha aí Super divertido Nossa... Tá preto Que legal É... por favor, Márcia Bibi Eu tô falando sério Eu faço tudo que você quiser Mas brincar não vai dar Ah... por favorzinho com chocolate? Não Hum... por favorzinho com doce de leite Ah... doce de leite Ai... Eu sei Por favor Tá bom, garota Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos brincar de... 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 de pique-esconde O... o pique-pega Pode ser pique-pega Ai, garota, tudo bem Mas como é que... pera É pique-pega É de correr? É... tipo... pega-pega Já ouviu falar? Aquele que você corre atrás de mim Peguei Não Volta aqui Ai, garota Não... Ai, volta aqui Bibi Vem, Márcia Vem, Márcia Vem Vem, Márcia Não, calma Volta aqui, garota Não Não Corre, corre, corre Uhul Eu tô te dando lé Ai, eu vou desmaiar, garota Volta aqui Ô, Márcia Você é muito lerda Ai, mas eu tô cansada Mas você nem consegue me alcançar Ai, não, calma, relaxa Ai, pera um pouquinho Senta um pouco aí Ai, não consigo Ah... Então não vai dar pra gente brincar de pega-pega, né? A gente pode tentar Mas eu não tô aguentando, não Ó, e se a gente... Vem cá, vem cá Vou te mostrar uma brincadeira também É o seguinte Mais uma Ó, começa aqui na cozinha Em cima desse móvel A gente finge Que todo o chão dessa casa É um poço enorme de lava E a gente tem que pular Em cima É, exatamente Cuidado, Márcia A gente tem que pular em cima dos móveis Pra não queimar o pé Tá bom? Então tem que pular muito forte Tá bom? Ah, mesmo a mente Tá bom Ó, bem assim, ó Vamos ver se eu consigo Um, dois, três e... Ah, caí na lava Ai, coitado Consegui Ai, não é lava, né? Consegui, vem É a sua vez agora, Márcia Ai, meu Deus, calma Eu vou pular pra cá Um, dois, três e... Ah! O que que foi, Márcia? Márcia, tá tudo bem? Márcia Doeu Ai, meu Deus, meu Deus O que que você quebrou? Ai, meu Deus Calma Eu não sei Peraí, levanta, levanta Calma Vai Calma Um, dois, três e... Vai Ai, não consigo, minha perna Ah, relaxa Não aconteceu nada Você me aperta que tá doendo Levanta aí Eu não consigo levantar Calma Eu te ajudo, vai Um, dois, três e... Vai Boa Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo Ai, vou sentar Ai Senta aí, senta aí Ah... Garota Tu quase me matou Relaxa, relaxa E... Ai... E o que que a gente pode brincar agora? Ai, tem que ser uma brincadeira mais calma Senão vai matar a velha do coração Do corpo mesmo, né? Porque eu tô quebrada já Deixa eu pensar Já sei O que? Ó, não sei se tu vai gostar Pica e esconde Pica e esconde? Pode ser, pode ser Eu me escondo primeiro, tá bom? Tá, eu vou fazer o seguinte Pra ficar mais radical assim Sabe, que a velhinha aqui tá meia lerda Eu vou tirar os óculos Boa ideia, boa ideia Então, pronto Você conta nessa parede aqui, tá? Tá bom, pera, pera Ai, então tu vai começar já? Sim, conta até três Tá bom Um Dois Três Valeu, garota Corre, Pia Ai, cadê essa garota? Ai, meu Deus Tem, tem, tem Tem, tem, tem Bibi Ai, tem que Eu tô enxergando Eu vou ter que ouvir Os sons que ela tá fazendo É isso Bibi Eu sou Bibi Bibi Eu tô ouvindo barulho, hein? Ai, tá gordinha Tá fazendo barulho no chão Minha nossa, ela tá dando Muita carne pra ela Marcia Eu tô bem aqui Atrás de você Aonde? Eu tô aqui Aham Não, não é Aonde? Aqui Ah, oi Bibi Oi Aham, eu peguei É, sou eu É, você me pegou É Aham E E Eu tô cansada Eu sou a melhor jogadora Oi Hã? Eu falei que eu sou a melhor jogadora do mundo Ah, sim Isso você pode ter certeza Você me achou tão rápido, né? Aham Super rápido Não anda nem Sei lá Nem o 20 minutos Eu já achei Como assim? Sim, sim Você é muito rápida mesmo Vamos assistir TV de novo? Só que eu acho que agora já passou Aquele horário político lá Eu acho que tá passando algum desenho A novela Cala a boca e escuta Ai Ai Que sono Eu acho que eu vou dormir Ele vai beijar ela Ai 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 Adorei a festa E você gostou? Ai, eu gostei também Pô, até meu patrão tava legal nessa festa Pelo amor de Deus Ai, com certeza não era uma festa Cadê Bibi? Ai, eu acabo rindo Oi Oi, dona Márcia Boa noite Ela pegou no sono Nossa Não peguei não Foi à noite Oi Acordada Posso saber por que vocês não me levaram nessa tal de festa? Pergunta seu pai Era festa de trabalho, filha E por que que eu não podia ir? O cara é de trabalho Nosso chefe tava lá Ai, eu não posso ver o chefe de vocês Pode ver, mas aquela festa era pra adulto E olha a hora que a gente chegou Você já tava pegando no sono Imagina lá Tá bom, tá bom, tá bom É, então Dona Márcia Ela se comportou direitinho? Foi tudo bem? Claro Nossa, fazia muito tempo que eu não me divertia assim Eu e a Bibi A gente brincou De pique-pega Pique-sconde Nossa, foi maravilhoso, né? Não, Bibi? É mesmo, filha? Uhum Foi A Márcia é tão legal, né? Não é tipo uns pais que não me levam em festa Ai, filha, não fala assim Eu falo mesmo Vocês sempre me deixam aqui sozinha e vão se divertir Vocês acham certo isso? Bibi, olha como você fala Eu tô falando sério Eu pensei até em você, filha Vem aqui comigo Olha só o que eu vou te mostrar aqui, ó Vem cá É... Eu não quero nada de vocês Vem, filha Olha aqui, ó Eu trouxe até um bolo pra você, ó Vai lá, Bibi De onde você tirou isso, pai? Trouxe uma festa Com vela e tudo, filha Tá vendo? Com vela acesa e tudo Trouxe esse bolo dentro do bolso Nossa, que delícia que ele tá Ah... Obrigada, pai Obrigada, mãe Eu... Eu... Amei É... A Márcia já vai? Ela já vai, sim, filha É Boa noite, família Amo vocês Tchau, Bibi Boa noite, Márcia Tchau, Márcia Obrigada por passar essa noite comigo Enquanto meus pais iam se divertir Garota, não fala assim dos seus pais Tchau Ele vai comer seu bolo, pai Deixa ela, Márcia Eu vou comer o bolo Eu vou comer o bolo Depois toma uma surra Não sabe por quê Pode deixar ela aí Eu vou comer o bolo E... O... 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 Amém.